Nos dias 29 e 30 de setembro em São João do Garrafão, a Escola Família Agrícola promoveu juntamente com a Prefeitura de Santa Maria de Etibá a Feira do Morango 2018. Com exposições, desfiles, apresentações culturais e shows, o evento mais uma vez foi um sucesso. A abertura do evento contou com a presença do Prefeito Hilário Ripke, Vice Florentino Guilherme, Vereadores Jean Jacques Lauvers, Álvaro Roberto Gonçalves e Florentino Lauvers, Secretários Municipais e Diretora do EFA. Prefeito e Vereadores aproveitaram o momento para assinar a ordem de serviço para a construção de uma quadra poliesportiva coberta em São João do Garrafão, oriundos de um recurso federal no valor de mais de R$ 486 mil. Também foi feita a entrega de um veículo para a Escola Família Agrícola. Na exposição de morangos foi apresentado para todos a alta qualidade de produção da região. Onde vocês estão vendo os produtos aqui dos nossos agricultores, mais de 174 produtores expostos aqui. Aqui temos produtos orgânico e produtos convencionais. O vereador ressalta a importância da produção cultivada na região. Santa Maria de Getibá é o maior produtor de morango do estado. E Garrafão, o único distrito de Santa Maria de Getibá que se produz morango. Já se foi vendido mais de 2 milhões de reais em morango no nosso município. Jean Jacques também deixou sua gratidão. Quero agradecer em nome do município de Santa Maria de Getibá a todos os produtores que colocaram seus produtos expostos nessa Feira do Morango. Porque sem eles nós não teríamos como fazer essa Festa do Morango. Muito obrigado a todos os produtores de Santa Maria de Getibá. Como de costume, uma das atrações que mais chama a atenção da comunidade e visitantes é o concurso Garotas do Morango. Charme e beleza foi apresentado por cada participante. Charme e beleza foi apresentado por cada participante. Abordamos a vencedora do concurso e ainda emocionada, quase não conseguiu falar como estava seu coração ao receber o título. Ai, a mil! A mil! Eu estava com tanta pouca fé aqui dentro, estava sentada, estava longe das meninas. Eu falei, é hoje que eu não vou levar nada. Aí me chamaram lá. Eu fiquei realmente sem reação. Meu coração está a mil. Parabéns a todas as candidatas e a Escola Família Agrícola pela Bela Feira do Morango 2018.